Já pode diminuir agora o Maicon. Eles estão jogando ali em média uma partida a cada dois minutos. É perfeito. Bem dinâmico aí esse rei da mesa. E quem ganha é você de casa, que tá assistindo aí, curtindo os melhores da sinuca, matando as pelotas aqui. Então deixa aquele like pra ajudar a gente. Lá vem os alemães. Olha só a mataria do João Paulo. Meu Deus, colocação perfeita. Tá parecendo o Brasil. Olha, quando os alemães vinham no contra-ataque lá no Miller. Meio de campo alemão. Lá vem o João Paulo. Não perdoa. Nossa, que colocação perfeita do João Paulo. Olha o controle de branca desse cara. Lá vai o galeguinho do aio. Nove pro João Paulo.